Olá, meu nome é Paulosi, eu sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, atingindo a vida plena que você merece. Vamos lá então, como é que você faz pra eliminar de uma vez por todas a preguiça de fazer atividade física? Eu passei por isso na minha vida, eu cheguei a pesar 130 quilos, eu tinha uma vida extremamente sedentária, teve uma época da minha vida que de final de semana eu comprava pizza, o meu programa era com a minha esposa, eu comprava uma pizza, uma caixa de bombom e mais uma Coca-Cola de 2 litros, e aí eu comia, minha esposa comia só 2 pedaços da pizza, eu comia 6 pedaços, comia a caixa de bombom inteira e depois tomava 2 litros de Coca-Cola. Eu não tinha força de vontade pra fazer atividade física, então eu cheguei nessa condição de 130 quilos. E aí como é que eu consegui mudar, como é que eu criei o ato de fazer atividade física? E a primeira forma de você conseguir fazer atividade física, seja uma academia, fazer uma caminhada, uma corrida, natação, não sei, aquilo que você gosta é você ter um porquê. Se você não tiver um porquê muito forte, que vai levar você a acordar cedo ou chegar cansado do trabalho pra fazer atividade física, se você não tiver esse porquê que te move, qualquer outra coisa vai tomar o lugar. Você não vai ter a força necessária pra conseguir cuidar da sua saúde se você não tiver um porquê. Eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou, pô Polosa, eu gostaria de emagrecer, cara. E ele tava assim bem gordinho e ele falou, tá, mas por que você quer emagrecer? Ah, sei lá, não tô mais confortável em ficar dessa forma. Eu falei, mas qual é a dor? Qual é a dificuldade? Qual é o problema de você estar desse jeito? Ah não, cara, eu fico bem. Ele falou assim, não, eu tô bem assim, eu pego mulher, como o que eu quero. E aí eu vi que ele não tinha um porquê. Eu falei, tá, mas e se você emagrecer? Ah, sei lá, eu tô confortável dessa forma. E aí não tinha congruência. Então qualquer coisa que aparecer, uma oportunidade de comer, de sair, a pessoa não vai ter força o suficiente pra conseguir falar não, recusar uma comida ou ter força pra fazer atividade física. Então o porquê é o que te move. Qual foi o meu porquê? Eu cheguei num momento da minha vida que eu estava extremamente obeso e por conta disso eu não tinha mais ânimo, sabe? Eu tava desanimado, preguiça, acordando tarde, não tinha disposição. Até na minha autoestima, sabe? O fato de me olhar no espelho, isso tava me afetando. Aí eu colocava uma roupa, não me sentia bem com aquela situação. E depois que eu entrei pro mundo do desenvolvimento pessoal, eu comecei a me importar com saúde, entender que era necessário eu cuidar da minha saúde. Qual foi o porquê que eu trouxe pra mim? Eu falei assim, cara, eu preciso ser exemplo, porque eu comecei a fazer coaching com as pessoas, eu comecei a ensinar pessoas como ter progresso na vida. E como é que eu ia ensinar as pessoas se eu mesmo não conseguia ser exemplo naquilo que eu ensinava? Então isso foi um grande porquê pra mim. Eu falei, poxa, eu preciso desenvolver hábitos de sucesso, eu preciso começar a fazer atividade física pra eu conseguir mudar a minha situação e mostrar pras pessoas que isso é possível. E esse era o meu grande porquê. Aí quando eu chegava pro trabalho, eu sempre falava, ah, eu não tenho tempo pra fazer atividade física porque eu trabalho o dia todo, pego ônibus, tenho que ir pra outra cidade. E sabe o que eu fazia? Quando eu chegava em casa, eu ficava com os meus filhos ali, ajudava a minha esposa. E quando era 10 horas da noite, 10 horas, eu ia pra rua correr, o lugar era seguro pra eu poder correr ali. Voltava 11 horas, a gente tinha que tomar banho, conseguir dormir meia noite e 6 horas da manhã eu tava de pé novamente pra ir pro trabalho. Então eu parei de dar desculpas e comecei a ter esse porquê mais forte que me movia. Qual é o seu porquê? Você tem que pensar qual é o porquê de querer fazer atividade física. É por conta da saúde? Tem pessoas que conseguem o porquê evitando morrer, sabe? Elas vão no médico, aí elas falam assim, olha, se você continuar do jeito que você tá, ela faz os exames clínicos, se você continuar do jeito que você tá, você vai morrer. Isso dá um porquê, gera uma alavanca forte nela pra ela começar a cuidar da saúde. Então se você não tiver um porquê que te move, qualquer preguiça vai ser mais forte. Então determina um porquê. É estético? Às vezes o porquê pode ser estético, cara, porque eu quero ficar bem, eu quero me olhar no espelho, eu quero pôr as roupas que eu gosto, eu crio uma imagem de como é o meu corpo e aquilo me motiva. Às vezes o porquê pode ser saúde, poxa, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais energia. Às vezes pode ser até pra melhorar meu relacionamento, não sei. Cada um tem um motivo, cada um tem um porquê. E não existe certo e errado, existe aquele seu porquê de fazer atividade física. Então a primeira coisa nesse vídeo aqui é você definir o seu porquê. E se você puder escrever, pegar um caderno e escrever, esse porquê vai se tornar ainda mais forte. E você corta e pega esse seu porquê e deixa num lugar que você vê sempre. Pode ser no papel de parede do seu celular, pode ser na parede, pra você sempre olhar praquilo e ver que você tem um porquê que te move. Outra forma de você se motivar a fazer atividades físicas é criar desafios. Como assim desafios? Você pode colocar assim, olha, eu quero em tanto tempo, colocar uma meta, estabelecer uma meta, eu quero em tanto tempo correr 5km, correr 10km. E você fala assim, bom, daqui 6 meses eu quero correr 10km, se for essa atividade física. E você vai fracionando, quebrando isso, que te dá um desafio. O ser humano, ele é movido a desafios. Se eu tiver uma meta e um alvo, isso me ajuda a perseguir essa meta. Pode ser uma meta de treinar todos os dias. Poxa, se eu conseguir treinar todos os dias da semana, isso vai ser uma grande superação pra mim. E eu busco esse desafio. Às vezes essa meta pode estar atrelada ao peso que você quer. Você tem um determinado peso que você quer atingir, você vai falar assim, bom, daqui 3 meses ou 6 meses eu quero pesar X. E você escreve esse X. E aí você vai quebrando em submetas. Bom, então eu preciso eliminar tantos quilos nessa semana, tantos quilos nessa, ou ganhar massa, buscar um acompanhamento. E você vai colocando, se você tá atingindo essas metas no papel. Isso cria motivação pra você se superar. Superação faz parte do nosso crescimento. Então se você quer crescer e evoluir na vida, você precisa se superar, estabeleça metas, crie desafios, chame pessoas pra participar de um desafio com você. Eu tenho um grupo, por exemplo, que dentro desse grupo a gente tem um desafio de 90 dias de quem treina mais durante esses 90 dias. E aí a gente vai postando a foto dos nossos treinos e vai fazendo como se fosse um check-in. Olha, treinei hoje, treinei hoje. E existe uma competição. Então é muito importante você gerar um desafio pra ter uma motivação interna. E a terceira forma de você conseguir se motivar a fazer atividade física é buscar aquilo que você gosta. Não necessariamente você precisa fazer uma academia, porque a maioria das pessoas fazem ou quer mais fácil. Você tem que procurar algo que te traga prazer. Às vezes é uma caminhada e durante essa caminhada você vai ouvindo um audiolivro, você vai ouvindo um podcast, assistindo vídeos do YouTube, né? Você deixa o vídeo rodando, põe o celular no bolso e vai aprendendo algo. Você precisa agregar algum prazer naquilo que você tá fazendo. Às vezes você começa a fazer uma natação e percebe que gosta disso. Então se você conseguir trazer prazer pra atividade física, você vai ter muito mais motivação em conseguir fazer essa atividade. E aí você vai ter todos os ganhos, que é melhorar a sua energia, melhorar a produtividade, melhorar a autoestima, até o foco. Então existem pesquisas que mostram que até o seu foco melhora por conta de você ter mais energia no seu corpo. De repente você pode baixar um aplicativo ou pegar vídeos do YouTube pra fazer hit em casa mesmo. Doze minutos, porque às vezes as pessoas dão a desculpa que não tem tempo. Doze minutos de treino ali, bem focado, já é o que vai trazer muito ganho pra sua energia. Então o que você vai começar a fazer a partir desse vídeo? Tomar uma decisão, ache o seu porquê então. Você vai escrever no seu caderno qual é o seu porquê que vai mover você a cuidar da sua saúde, cuidar da sua energia, fazer alguma atividade física. Você vai determinar metas e gerar desafios pra você criar micro vitórias pro seu cérebro, pra você ir vencendo esses desafios. E você também vai definir qual é a atividade que vai trazer prazer pra você. Como é que você vai agregar prazer a essa atividade? Às vezes chamando um amigo pra treinar junto com você, pra fazer uma caminhada, ouvindo um audiolivro, um podcast. Não sei, mas você tem que agregar algum valor, algum prazer nessa atividade pra ela não se tornar algo pesado, algo que você quer fugir, que você quer correr daquilo. Entendeu? Com essas três dicas, eu tenho certeza que virando essa chave na tua mente, você vai conseguir ter mais disposição e energia e passar a fazer atividade física. Agora deixa eu saber se você gostou dessas dicas, dá um like nesse vídeo aqui e aproveita pra se inscrever no meu canal. Clica aqui no botão vermelho, inscrever-se e ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, ajudando você a ter prosperidade e abundância em todas as áreas da vida, você vai ser notificado. Então, se inscreve aí e ativa as notificações. E pra finalizar, me segue no Instagram, vai na busca, coloca lá polose__oficial e me segue, porque lá eu compartilho meu dia a dia nos stories, posto mais conteúdos pra você evoluir e ter sucesso em todas as áreas da sua vida, porque você merece ter uma vida plena. Um forte abraço!